A carga chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança 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 Ela é lazer da segurança Ela é lazer da segurança Ela é lazer da segurança A carga chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essa puta nunca cansa Tá suave, morador, é lazer da segurança Tá suave, morador, é lazer da segurança Tá suave, morador, é lazer da segurança